Eu sou Claudio Bonoccelli, diretor dos Hotéis Transamérica. Nós acabamos de ter a oportunidade agora de contar com uma palestra maravilhosa do Helder. Ele passou uma grande mensagem de dedicação, de modificação e, acima de tudo, de amor à vida, para que a gente aplique isso nos nossos negócios e faça das nossas vidas e das nossas empresas um grande sucesso. Muito obrigado.